Vamos lá! E se eu souber que tu já tens outra Aí pra mim vai ser o maior desgosto Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Se o meu sentimento é o teu inimigo Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Porque sentimentalmente eu não consigo Não tem amor que aguente Tantas idas e vindas palavras que ferem Tu já não pensas na gente Esse amor traçoeiro não é verdade Estás te enganando e me enganando Para o meu beijo você vira o rosto E se eu souber que tu já tens outra Aí pra mim vai ser o maior desgosto Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Se o meu sentimento é o teu inimigo Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Porque sentimentalmente eu não consigo Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Acaba comigo Se no teu coração eu estou perdida Acaba comigo Porque sentimentalmente eu não consigo Acaba comigo Marlene Pinto No nosso palco Bom dia a todos Bem-vindos Olá Marlene Como estás? Estás bem? Sim Muito bem Obrigada Já tinhas vindo aqui Aqui a Monsós Aqui a Monsós Não Então vieste no tempo certo Exatamente Ainda vou dar uma voltinha Com certeza Ainda se puderes assistir à Grande Comaria Será absolutamente imperdível Conta-me como é que está a correr Este novo trabalho Este extraiado Olha Está a correr muito bem Graças a Deus Para a próxima semana No domingo Vou estar na Maia Nas festas da Maia Nas festas da Rádio Noir E está a correr lindamente Estamos agora Portanto ainda num começo Numa fase de promoção Eu convido toda a gente A visitar as minhas redes sociais Marlene Pinto Oficial no Instagram E contactarem Para os espetáculos E saber onde é que tu andas Saber onde é que eu ando Tudo, tudo Muito bem Desejo-te o maior sucesso E daqui a pouco voltas Que vamos escutar mais um tema Obrigada Combinado Uma salva de palmas Por favor Aqui para a nossa Marlene Pinto Citam-se todos Bem-vindos Tchau 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 Tchau